Isso aí, o Espíndolo, e por falar em esporte, ontem tivemos rodada, né? Tivemos jogos ontem, bom dia! Bom dia, Ana, bom dia a todos, como é bom falar de esporte dentro do RCN, as pessoas já têm comentado, né? Pô, muito bacana. Bom, vamos falar de Libertadores da América, que ontem nós tivemos dois jogos importantes, os brasileiros participando dessa Copa Sul-Americana, e o Palmeiras, que vem aí numa situação bastante devagar, bastante caquética dentro do brasileiro, em compensação na Libertadores, é o time brasileiro que a melhor apresenta o resultado, e na noite de ontem goleou o Tigres, pois é, o Tigres que não foi tão tigre assim, e não deu conta, e o Palmeiras aí fechou a primeira rodada aí da Libertadores com 16 pontos, sendo o melhor brasileiro no campeonato. Já o Flamengo também conseguiu se classificar, uma vitória de 3x1 sobre o Júnior Barranquilla, no lado do time da Colômbia, e venceu dentro do Maracanã. Esses são os brasileiros que conseguiram aí a classificação dentro da Libertadores. E por falar de futebol, nós tivemos aí um jogo apenas do brasileiro 2020, que foi Vasco da Gama e Corinthians. Bom, foi um jogo bastante disputado, bastante acirrado, mas quem saiu na frente foi o Corinthians, marcando um gol logo aos 22 minutos, e depois disso o time carioca foi pra cima, partiu pra cima do Corinthians, conseguiu empatar. No segundo tempo, quando todo mundo já imaginava que seria um empate 1x1, bom, aos 44, veio o gol consagrando a vitória do Corinthians. E com essa vitória, o Corinthians sai daquela zona ali, próximo do rebaixamento, e tem aí um fôlego pra jogar aí na próxima rodada do Brasileiro. Também no vencer do Vasco, né? Mas o Vasco apresentou um time muito competitivo, inclusive ontem foi a estreia... Não foi a 13 vitória do Corinthians, né? Não. Mas a verdade tem que ser dita, né, gente? Mas não ganhar do Vasco também fala sério, né? Falar de futebol a gente fala de amores, fala de paixão, mas a verdade tem que ser dita. O Vasco ontem, inclusive, que foi a estreia do novo técnico, o português Ricardo Sapinto. Montou um timaço, infelizmente ele contou com um desfalque de um atacante do Vasco da Gama, e aí o time não correspondeu. Mas foi um jogaço bem disputado, bem acirrado, e no final deu o Corinthians. Ana, pra fechar a minha participação, duas notícias. Primeiro, o Fortaleza, do Rogério Ceni, foi campeão cearense ontem à noite, em cima do rival Ceará. Então o Fortaleza é o campeão cearense. Merecido, né? Merecido. O Rogério Ceni tá fazendo um excelente trabalho dentro do Fortaleza. E amanhã, 23 de outubro, é o aniversário do rei. Exatamente, o rei Pelé amanhã completa 80 anos, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Na minha opinião, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Neymar, não tem Maradona, não tem Messi. Pra mim, é o Pelé. Se você não conhece, vai no YouTube ou dá o Google, que todo mundo fala hoje, né? Dá o Google, pesquisa a história do Pelé, vê as jogadas que ele fazia, é incrível. Então, meus parabéns ao nosso rei Pelé.